Avenida 3 Maiobão é um dos bairros mais populosos do município de Paço do Lumiar. A avenida tem um grande tráfego de veículos mesmo no final de semana. Comércios de todos os lados e um considerável fluxo de pessoas aumentam a insatisfação por causa deste ponto. Uma cratera que a abertura não dá a dimensão do problema. Mais de perto é possível ver o perigo que se esconde. Um buraco com mais de 4 metros de profundidade e que cabe um veículo facilmente. Com tanto movimento, a preocupação é que ali, a qualquer hora, aconteça uma tragédia. Quando aconteceu o problema, que foi na segunda-feira passada, hoje está exatamente com 7 dias, a gente chamou os órgãos competentes para tomar a providência. Vieram aqui no mesmo dia, mas até então só olharam o problema e acharam que o problema era muito pequeno. A gente sabe que não é pequeno, é um problema gravíssimo, que pode lesionar, cair um ônibus ou, sei lá, um carrinho de transporte alternativo ou uma van e lesionar várias pessoas e até causar um acidente, derrubar um prédio assim aqui, porque o buraco é muito grande. É um negócio gigantesco, as pessoas que passam do lado nem têm noção do tamanho do problema. É um problema muito grande. Então vieram aqui, mas nenhuma providência foi tomada. Eu acho que é um descaso com as pessoas, até com os comércios aqui de perto, que podem sofrer um prejuízo maior e lesionar muitas pessoas. Porque se cair um ônibus nesse negócio aqui, vai ter prejuízo material e das pessoas também, porque as pessoas vão ser lesionadas, com certeza, porque é um negócio aqui que dá mais ou menos uns 12 metros de comprimento, uns 5 metros de profundidade, é um negócio muito grande. A gente vê que o poder público não está nem aí, não está nem aí para as pessoas. Eu gostaria que vocês mostrassem isso aí realmente na imprensa, para que eles tomassem uma providência. Porque é chato a gente ver o negócio aqui. A gente chama as pessoas que são competentes para resolver o problema e eles não resolvem. Então o que eu quero é que vocês mostrem realmente com muita visibilidade para as pessoas que devem tomar de conta vir e cuidar do problema aqui. Os cones apenas sinalizam um problema que perdura e oferece grande risco a todos que utilizam a via. Não é solução, ele está quase um mês isso aí, ele fica fazendo mídia aí para... Eles têm que ver que levaram para a prefeitura aí, ó. Todo mundo paga IPVA, cara, e ele fica com essa molecagem querendo fazer mídia, rapaz. Isso não existe, rapaz.